Música Vamos trabalhar agora um movimento que algumas pessoas chamam de soldadinho. A nomenclatura na dança do ventre é algo que muda bastante. Então eu chamo ele de soldadinho. Ele novamente, os ossinhos. Agora os nossos ossinhos eles vão descer. Para eu adquirir essa percepção do ossinho descer, eu preciso entender, vou trabalhar só um lado. Porque o meu joelho desce, só um vai dobrar e ele volta para o lugar. Os ossinhos estão paralelos. Agora só um ossinho vai descer. Como é que ele desce? O meu joelho dobra, 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 alongando essa região, dobra. E o ossinho desce. Você percebe? Ele desalinhou. Não está mais paralelo. Desceu. 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 Vamos tentar o outro lado, ó. Os ossinhos estão alinhados. Agora vou desalinhar esse outro lado aqui. Dobra o joelho, desce o ossinho. Dobra. Para poder descer o ossinho, eu preciso dobrar o joelho. Dobra o joelho. Vamos tentar um lado e outro lado, ó. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. Um lado, o outro lado. Um lado, o outro lado. Se você já está conseguindo descer alternadamente, vamos tentar direto o movimento Dobra um lado, dobra outro lado Dobra, um estica e um dobra Um estica e um dobra A intenção do movimento é para baixo O ossinho está indo para baixo Muito cuidado com esse movimento, que no início é muito comum que ele vá para o lado Mas o movimento não é para o lado O ossinho não vai para os lados, ele vai só para baixo Então não deixe o seu quadril fazer alguma coisa que vá para os lados Não, ele vai só para baixo Desce e desce Para baixo, para baixo Lembrando que todos esses movimentos neste DVD, eles estão na sua forma primária Todos eles podem ter, tem evolução dos movimentos, tem as variações deles na minha ponta Com outras movimentações No próximo DVD a gente começa a trabalhar algumas variações Então nesse mesmo é a forma simples do movimento com peça do no chão Desce e desce Esse é o som gatinho E aí 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 E aí